Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meus amigos. Estou aqui mais uma vez com o meu canal aberto, né? Registrando esses vídeos épicos, históricos, maravilhosos, né? Do meu canal. Que, graças a Deus, tem dado muito certo e tem ajudado muitas pessoas, meus amigos. Isso aí é o mais importante de tudo, né? Você aí que está interessado em saber sobre moedas valiosas, moedas raras, moedas que têm história, venha junto com o amigo Jonas aqui participar desse canal que é maravilhoso. O que acontece? Eu ajudo você a formar sua coleção, eu te coloco em grupo de leilão onde você vai participar com moedas do mundo inteiro, amigos. Onde tu imaginar, né? Que existam moedas circulando, a gente tem moedas do mundo todo. E a gente coloca em leilão, pessoal, tá? O leilão da Josi, né? Minha esposa faz o leilão de moedas estrangeiras maravilhosas. E comigo, né? Fica ao meu critério aí, né? O meu leilão de fazer moedas muito antigas Brasil, réis, né? Réis, colônia, né? Colonização, réis, Reino Unido, Império e República. Colocando muitas moedas antigas mesmo, pessoal. Então, muita prata, né? Muito ouro. Vem com a gente no melhor leilão do Brasil. Você que está entrando agora, eu peço que você assista pelo menos 10 vídeos, né? Para que tu comece a pegar a manha do ganso, como eu disse aqui no sul. A manha do ganso. Tem muito vídeo bacana pra você aprender aqui. Então, vai assistindo, né? Pega um dia aí e fica assistindo vários vídeos. É um conselho aqui do amigo Jonas Belé. Bom, e mais uma coisa, pessoal. Mais uma coisa, certo? Você que não é inscrito, eu faço uma convocação agora a você aí. Eu te convoco a se inscrever aqui no meu canal, pessoal. Quando você se inscreve no meu canal, você está ajudando uma pessoa de bem, pessoal. E ajudar pessoas do bem é a coisa mais importante a se fazer nessa vida. Então, quando você se inscreve no meu canal, você está ajudando uma pessoa do bem. E quando você ativa o sininho, você está ajudando você mesmo. Por quê? Porque eu entro ao vivo aos sábados, às 10 horas da manhã, e dou de 5 a 10 brindes de moedas colecionáveis. E você, com certeza, vai querer uma dessas pra ti. Então, muitos dizem, Jonas, eu não sei o dia e o horário que tu faz a live. É 10 horas da manhã do sábado. Mas, para você não se esquecer, você ativa o sininho de notificações e o próprio YouTube te lembra que eu entrei ao vivo. Aí você entra aqui, participa e leva brindes para a sua casa, que é muito bacana. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é interessantíssimo, pessoal. É realmente fantástico, né? Eu realmente gostaria, pessoal, de ter essa moeda em mãos para fazer o vídeo com ela em mãos. Mas como ela é rara, como ela é raríssima, eu já garimpei mais de mil, duas mil moedas de 5 centavos, né? E realmente, né, da primeira família, realmente eu não encontrei, pessoal. Não encontrei. Então, eu peço que vocês, né, procurem, garimpe, para nós juntos achar umas, né? Uma. Você, meu inscrito, né, que participa aqui do meu canal, se você tem alguma, pessoal, se você já tinha ouvido falar da moeda 5 centavos, cabecinha, coloque aí nos comentários. Eu já tinha visto falar, eu já encontrei uma, eu tenho uma, eu já vi uma. Se você já viu uma, coloque nos comentários aí, pessoal, porque eu acredito que essa moeda seja raríssima. Está na mão de poucos colecionadores, pessoal. Isso é muito importante, porque colecionador procura coisas raras. Por que que ela é conhecida como moeda mula, pessoal? Né, vamos, vamos voltar lá. Moeda mula, para quem não sabe, a mula, ela é a cruza do asno macho com a égua, né? E aí se torna a mula. Então, quando você tem nessa moeda aqui, dois cunhos de valores diferentes, eles apelidarem de moeda mula ou híbrida, né? Porque híbrido não é algo original, é algo que foi implantado ali. Então, essa moeda aqui, realmente, ela não tem, ela tem o lado dos 5 centavos, né? E tem o seu reverso ali da moeda de 1 centavo, tendo aí fígide de 1 centavo, pessoal. Então, eu vou puxar a imagem aqui para vocês olharem, né? Eu vou estar mostrando para vocês a primeira imagem aqui, pessoal. Essa aqui é a moeda de 5 centavos normal. É para vocês entenderem, eu explico miudinho. Minha mãe dizia, explica miudinho, filho, explica miudinho. Quando eu vinha do colégio, dava uma treta, a mãe mandava explicar miudinho, para ela entender bem o que tinha acontecido. E se eu tivesse errado, eu levava umas varadas. Então, desde então, eu aprendi a explicar miudinho as coisas. Ó, essa aqui é a moeda de 5 centavos normal, pessoal, normal. O que é a moeda mula, pessoal? A moeda mula é essa próxima imagem aqui, pessoal. Vocês reparem que os 5 centavos continuam sendo o mesmo, né? Então, olha só. Na verdade, pessoal, os 5 centavos aqui é o reverso. O anverso é o lado mais importante, é onde tem o aífísio soberano, né? A gente sabe disso. Então, olha só, pessoal. Os 5 centavos estão normais aqui, ó. Mas, olhando a parte da efígie, você vai ver que a borda é um pouco mais grossa que a normal. Quando você estiver carimpando e ver que a borda é mais grossa que a normal, abra o teu olho. Pode ser que você esteja com a moeda cabecinha em mãos. Certo? Por quê, pessoal? Olha só. Se você reparar o tamanho da efígie de 1 centavo, aqui está de 1 centavo, ó. O que aconteceu, pessoal? Alguém na casa da moeda, na hora de colocar o lado da efígie na moeda de 5 centavos, bateu certinho aqui. Na hora de colocar a efígie, ele botou o cunho de 1 centavo, pessoal. Então, você repare que a efígie dessa de 5 centavos do meio, ela é menor que a do lado esquerdo. Por quê? Porque é a efígie de 1 centavo, pessoal. Então, ficou conhecido como moeda mula, moeda cabecinha, moeda híbrida, todas. Foi dado esses vários apelidos, essa moeda, por causa desse erro da casa da moeda, pessoal. Então, se você achar uma moeda mula, se você achar uma moeda cabecinha, saiba que você tem uma raridade em mãos, pessoal. Eu estava olhando ali que o único site para venda realmente é o site Zepelin a 500 reais, pessoal. Realmente é muito valiosa e você tem que procurar, garimpar aí, ver se você acha uma aí. Eu, se eu não me engano, antigamente me passou uma moeda dessa na minha mão e eu botei fora, pessoal. Não é que eu botei fora, eu botei para troco, né? Eu peguei e vi que tinha essa borda mais larga, eu só não me recordo se era a cabecinha. E quando eu vi esse assunto aqui no Fórum da Numismática, realmente eu disse, puxa vida, eu acho que eu taquei fora 500 conto, né? Mas beleza, pessoal. Vivendo e aprendendo, ainda bem que tem o YouTube para ensinar a gente e tem pessoas dispostas a trabalhar aqui como eu. Então, se você achou interessante esse vídeo, curta, pessoal. Curta e compartilhe com seus amigos, né? Você diz, ah, Jonas, mas aonde que eu compartilho? Eu compartilho em grupos de numismática? Não, pessoal. Compartilho em grupos de família, compartilho em grupos da empresa, compartilho em grupos de amigos do bairro. Por quê? Eu quero trazer novos colecionadores. E grupos de numismática já são colecionadores. E pessoas novas que é interessante, que eles aprendam, que eles entrem para nós fazer o Brasil se tornar um país, né? Um país grande na numismática. Beleza, pessoal? Se você gostou, então realmente eu reforço aí o like, né? Deixa o seu like, pessoal. Quanto mais like, mais o YouTube promove. Quanto mais comentário, mais o YouTube promove. E quanto mais você compartilha, mais sucesso o vídeo se torna. Então aí, estoura o like aí e realmente vem com a gente para curtir a numismática juntos. Fui lá. Grande abraço. Meu amigo Jonas Belé, né? O link do meu leilão está aqui na descrição. É um grupo que tem uma pré-seleção para o leilão. Eu faço uma seleção com pessoas lá. E se realmente for passar no teste ali, você entra no melhor grupo de numismática do Brasil. Fui lá, pessoal. Grande abraço do amigo Jonas Belé. Tchau, tchau.